Ei Gamers, Catu aqui com mais vídeo pra vocês Finalmente trazendo aí notícias sobre a Plus Extra Deluxe Parece que vazou aí o BliBliCan Sempre traz aí novidades pra gente, né? Realmente quando ele fala, se concretiza Trouxe aí uma listinha aí de jogos Contrariando totalmente, porque com o aumento que teve da Plus Eu não trouxe vídeo nenhum sobre essa matéria de aumento Muito corrido meu tempo Mas foi um aumento muito grande, né? Mais de 30% aí numa pancada só E o pessoal esperando jogos bons Jogos assim, extremamente compensador E essa lista que vazou não é tão boa assim Se você não viu ainda a lista que vazou Lembrando que é do Inside BliBliCan Que sempre vem acertando todas as vezes que ele dá esses rumores Vem conferir comigo Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos Convido a você, se gostar do vídeo Se inscrever, compartilhar, deixar o like com a canção Porque eu não tenho vídeo pra ninguém Galera, são 6 jogos que o BliBliCan falou que pode estar chegando aí na Plus Extra e Deluxe Não são jogos bons Eu esperava algo melhor, né? Porque com esse aumento que teve aí Saindo de 389 para 500 e tantos reais A Extra Deluxe, né? A Deluxe, vamos dizer assim Que é que você tem jogos de Playstation Portátil, Playstation 2, né? Tem avaliações grátis de jogos Tá muito caro mesmo, então A gente esperava uma coisa mais compensador Mas não é nada concreto da Sony Vamos ver que talvez aí ela está preparando algo pra gente Pra acalmar os ânimos aí dos sonistas que tem Playstation, beleza? Então vamos lá e ver o primeiro jogo que possivelmente pode estar vindo Lembrando de novo, pessoal Não canso de lembrar que é o BliBliCan Quando ele realmente traz informações e se concretiza Teve meses aí anteriores que ele não trouxe Então realmente porque ele não soube Então dessa vez agora eu acho que realmente Esses jogos podem vir sim Na Extra e Deluxe Vamos conferir aqui e ver os jogos que pode estar chegando Então tá aqui, pessoal Esse é o primeiro jogo da lista que o BliBliCan anunciou Que pode estar chegando a plazer Esse aqui é o Nii Replicante versão 1.22474487139 Que é uma atualização do jogo de ação RPG de 2010 Ele foi remasterizado em 2021 Ele se passa em um mundo pós-apocalipse Onde o jogador controla uma jovem protagonista E uma jornada pra salvar sua irmã A Iona, que é o nome da personagem que ele vai salvar Deu uma doença mortal Enfrentando ameaças sobrenaturais E descobrindo segredos sombrios ao longo do caminho O jogo é conhecido por sua narrativa complexa Personagens cativantes Temas filosóficos profundos Que exploram questões de moralidade E também, pessoal Identidade e redenção O Nii Replicante é uma experiência emocional E única que combina a ação envolvente Com uma história fascinante Então tá aí, pessoal Esse é um pouco do resumir do jogo Esse é o primeiro jogo aí da lista de BliBliCan Que pode estar chegando Não é o jogo que eu esperaria Depois daquele aumento, né Que a Sony anunciou Mas vamos aguardar pra ver Se concretiza Como eu falei Vamos esperar algo, né Que a Sony traz realmente Ela Pra agradar os fãs E justificar esse aumento absurdo Vamos continuar aqui E ver o próximo jogo Da lista de BliBliCan Então está aqui, pessoal O segundo jogo que está chegando aí também Dizendo, né O BliBliCan O Insight É Star Wars Sendo The Divinity Force Jogo de 2022 Pesando aí Quais 100 GB de HD Custando 300 reais, pessoal O jogo é o seguinte É um jogo de RPG de ação Ambientado em um universo De ficção científica O jogo explora planetas Enfrenta inimigos Desenvolve personagens Enquanto participa De uma aventura épica Para salvar o universo O jogo combina a narrativa envolvente Com mecânica de combate dinâmica Exploração interplanetária Proporcionando uma experiência completa De RPG De ação no espaço Então está aí, pessoal Esse é o jogo, né Que pode estar chegando aí também Na Plus Extra e Deluxe No próximo dia 18 Dizendo, pessoal Que é o Insight BliBliCan Que vazou essa lista Vamos continuar E ver o próximo Então está aí, pessoal O segundo jogo da nossa lista É 13 Sentinelle Age in Ring Nossa lista é entre aspas, né Porque é a do BibliCan O Insight Jogo lançado em 22 de setembro de 2020 Pesando quase 5 GB de HD Custando seus 300 reais Praticamente É um jogo de ação e narrativa Que combina elementos De ficção científica e mistério O jogador explora Múltiplas perspectivas de personagens E de venda Uma tama complexa envolvente O jogo oferece Uma experiência envolvente Que desafia a mente Dos jogadores À medida que desvendam Os segredos do enredo Então está aí, pessoal Esse é 13 Sentinelle Inside É o outro jogo também Que o BibliCan falou Que pode estar chegando Na Plus Extra Vamos aguardar para ver Também não é um jogo Que justificaria O aumento tão grande Que foi na Plus O próximo game da lista É Seed Mario Civilization 6 Jogo lançado em 2019 Pesando aí seus quase 4 GB de HD Está na promoção na Plus 80% de desconto aí, pessoal Vai até dia 14 A 30 reais É um jogo de estratégia Baseado em turnos Que convida os jogadores A construir e expandir Uma civilização ao longo Das histórias Os jogadores começam Com a tribo primitiva E evoluem ao longo das eras Tornando-se decisões críticas Relacionadas a diplomacia Ciência, cultura E militarismo O objetivo é construir Uma civilização poderosa E vencer por meio De várias condições De vitória Com domínio militar Cultura, religião Ou ciência Com profundidade estratégica E uma ampla gama De opções Civilization 6 Oferece uma experiência Envolvente E desafiadora De construção De império Então tá aí, pessoal Esse é o jogo também Que pode estar vindo Na Plus Extra e Deluxe Aí desse mês De setembro É um jogo também Que não justifica Nem um pouco A aumento da Plus Pessoal Então até agora Só temos esses quatro jogos Foram quatro Isso, quatro jogos já Todos jogos ruins Na minha opinião Comente aí embaixo O que você acha Vamos ver aqui O próximo Se realmente Compensa Lembrando que é um rumor Mas o Bibi nunca erra Com certeza vai ser esse Espero que a Sony Faça algum evento Trazendo algo Que realmente justifique O aumento da Plus Vamos continuar E ver o próximo game E no analista, pessoal Com o quinto jogo Temos Sniper Ghost World Contrax 2 Jogo de PS5 e PS4 Tá custando seus 200 conto Pesando aí Seus 25 GB de HD E lançado em 2021 Sniper Ghost World Contrax 2, pessoal É um jogo de tiro tático Que se concentra Na precisão De atiradores de elite Jogadores assumem o papel De um atirador de elite E enfrentam missões desafiadoras Em cenários diversos Onde a estratégia E a habilidade de tiro São cruciais O jogo se destaca Por sua mecânica de tiro Realista Com foco na balística E na física da bala Além disso Oferece uma variedade De armas e equipamentos Para personalizar O estilo de jogo Do jogador As missões envolvem Eliminar alvos De alta importância E completar objetivos Táticos em ambientes Vastos e detalhados O Sniper Ghost World Contrax 2 Oferece uma experiência Desenvolvente e desafiadora Para os fãs de jogos De tiro de precisão Então tá aí pessoal Esse é um pouco de Sniper Ghost World Contatic Mais um jogo aí Que o Biblican Falou que vai dar as caras Na Playstation Plus Extra e Deluxe Do mês de setembro Vamos aguardar Para ver Então tá aqui pessoal Finalizando nossa lista Parece até brincadeira Mas se esse jogo vir Realmente a Sony Tem que levar um chute Na bunda O jogo chamado Unpacking Jogo de 2022 Pesando aí Quase um giga de HD Custando R$ 82 Pessoal Eu não conheço o jogo Eu posso estar Sendo até Injusto com o game Mas pra mim Realmente Não tem como Se vir essa lista Realmente Como jogos Extra E Deluxe A Sony Realmente Tá precisando Ter vergonha na cara Vamos falar um pouco Sobre o jogo aqui Só pra vocês verem Como que é O Packing É um jogo indie Que envolve Desempacotar caixas Em diferentes cenários Para explorar a vida De um personagem Ao longo de décadas Revelando detalhes Sobre sua história E personalidade Oferecendo experiência De imersão emocional Com quebra-cabeças Espaciais E uma narrativa Não linear Criando atmosférias Relaxante E reflexiva Então tá aí pessoal Mais esse joguinho Também vai vir Na Plus Extra Deluxe Parabéns Sony Se realmente vir Lembrando que são Rumores pessoal Mas o cara não erra Mas se vir realmente Essa lista A Sony merece ter vergonha Na cara Como eu falei antes Vamos aguardar Quem sabe Ela não tá preparando Algum anúncio aí Tá tendo rumores aí Do novo State of Play Vamos ver o que ela traz Pra gente aí Pra justificar esse aumento Tão grande aí Na Plus Se você assistiu Se você assistiu o vídeo É porque você gostou Pessoal Vai lá Se inscreva No canal Comente Compartilhe Marca o Sininho Porque eu não tenho Interesse pra ninguém Isso é muito frustrante Eu faço um vídeo Com muito carinho E não tem visualização Ou melhor Tem visualização Mas o pessoal Não se inscreve Não comenta Isso é muito chato Isso deixa triste O criador de conteúdo A partir do mês que vem Eu vou dar um ênfase maior No canal Porque eu tava trabalhando muito Agora eu vou dar uma quietada Vou dar uma diminuída no trabalho E vou dar um foco no meu canal Vou tá fazendo conteúdo todo dia Fazendo live Pelo menos um dia sim Um dia não E vou ver o que vira Vou realmente focar no canal Agradeço Você que está aqui Um abraço E até o próximo vídeo